eu voltei aqui um pouquinho pra vocês mandar um beijinho pra vocês maravilhoso vamos lá a lava esse cabelo aqui olha gente pensa no cabelo olha cabelo maldoso né meu querido que hoje eu não putei ele olha como ele tá todo bagunçado ele tá todo arrotado olha que eu nem andei de moto hoje gente é raro quando eu ando de moto meu cabelo ele embolou a tontinho gente então vamos lá lavar esse cabelo deixar bem hidratado tinha minha gente ó eu lavei meus cabelos ó como ele ficou gente pensa numa leveza assim depois que a gente lava os nossos cabelos ele fica sabe aquela textura de leve maravilhoso ó como ficou gente lindo gente lindo ó o brilho meu cabelo tem um brilho um brilho gente muito lindo só não é muito longo gente ó comprimento dele até aqui assim ó ele não é longo não é muito grande nossa é bonito é da forma que eu gosto ficou chique gente ficou leve sentido leve agora com os cabelos super lavados decidi falar pra vocês que ele ainda está um pouco molhado gente meus cabelos já tá molhado mas ficou bem macio bem cheiroso e é isso gente e aí e aí e aí amor estou indo no aniversário da hillary sofia hillary sofia é uma princesa filha da minha cunhada vamos lá para prestigiar esse aniversário que ela tanto queria do baby shark gente e aí e aí e aí